Artista de coração aberto e cheia de poesia Dentista sorrindo na vida todo dia Jornalista reportando fatos com maestria Pianista tocando notas em agonia Altista espalhando amor por aí Ciclista pedalando contra o vento sem desistir Turista descobrindo novos mundos pra ver Estilista vestindo sonhos pra viver Estilista desenhando roupas de alegria Dentista cuidando de bocas com simpatia Artista pintando sonhos na tela vazia Jornalista revelando a verdade e a fantasia Altruista espalhando amor por aí Ciclista pedalando contra o vento sem desistir Turista descobrindo novos mundos pra ver Estilista vestindo sonhos pra viver Pianista tocando melodias de amor Ciclista sobre duas rodas sem temor Turista com olhos cheios de cor Estilista criando o melhor esplendor Altruista espalhando amor por aí Altruista espalhando amor por aí Ciclista pedalando contra o vento sem desistir Turista descobrindo novos mundos pra ver Estilista vestindo sonhos pra viver Estilista vestindo sonhos pra viver Estilista vestindo sonhos pra viver Sobre duas rodas sem temor Sobre duas rodas sem temor Turista com olhos cheios de cor Estilista criando o melhor esplendor Ciclista vestindo sonhos pra viver Estilista criando o melhor esplendor Estilista vestindo sonhos pra viver Estilista vestindo sonhos pra viver